Esse aqui são os mais novos AirPods de terceira geração. E esse aqui é sua réplica do Aliexpress, que custa seis vezes menos. Ou é o contrário? Dá pra confundir, viu? Eu acho que eu mesmo confundi aqui. Hoje eu vou mostrar pra vocês as réplicas dos novos AirPods 3. Mostrar diferenças pra ninguém comprar gato por lebre, né? Comprar um AirPod original, e na verdade é um AirPod réplica, mas também falar da qualidade do produto, testar os microfones, testar a qualidade sonora, caso você esteja buscando um fone mais barato e quer passar por um AirPod, porque é igualzinho. Eu comprei esse daqui do Aliexpress, igual eu falei. O mesmo vendedor vende as três réplicas, que eu já fiz vídeo aqui. E só pra ninguém confundir, esse daqui é o modelo que tá escrito lá, New Air 3. É um negócio assim, porque não pode escrever, né, pessoal? AirPods e tudo mais. Vamos começar então, e para parâmetro de comparação, na direita eu sempre vou mostrar o AirPod original e na esquerda o réplica, beleza? Começando pela caixa, elas são muito parecidas. Porém, a dos originais tem a coloração um pouco diferente. O branco é um pouquinho puxado mais para o amarelo, pelo que eu percebi aqui, depois até de tratar a imagem da câmera, enquanto das réplicas parece mais branquinha mesmo, puxando para o azulado. Pelo menos, eu achei isso. Tirando isso, a caixa dos réplicas tem os mesmos escritos da Apple, muda um pouquinho algumas etiquetas, a qualidade delas também, mas até o alto relevo é praticamente igual. E de peso, a caixa do original é um pouco mais pesada, cerca de 40 gramas a mais. Porém, ninguém vai ficar pesando o AirPod na hora de comprar, então vamos ver como que é por dentro. Ambas têm o mesmo estilo. Os chineses copiaram até a tirinha que a gente tem que rasgar para abrir a caixinha. Só que dá para perceber uma diferença. Quando eu fui abrir os réplicas, eu vi que o rasgado não fica tão certinho, tão retinho, igual na caixa do original, e também tem um barulho diferente. Mas isso são pequenos detalhes. Continuando, quando a gente tira o manual, aqueles papelzinhos de bem-vindo, já temos os AirPods. Só que eu já percebi outro detalhe pequeno. O plásticozinho que protege os réplicas sai muito mais fácil do que nos originais, que é bem mais difícil, é bem mais trabalhoso até, para você pegar o seu fone em mãos. Embaixo do fone, temos o cabo USB-C para Lightning, e aí vemos outra pequena diferença. Nos originais, temos um puxadorzinho de papel para levantar tudo, que fica mais fácil de você pegar o cabo. Mas assim, em questão de qualidade do cabo, o do réplica é de excelente qualidade. Eu já falei isso dos outros réplicas que eu fiz, inclusive uso até hoje sem problemas, no iPhone quando você vai carregar não dá erro e tudo mais, então assim, é um cabo muito bom. Mas quando eu peguei os fones, foi aí que eu fiquei impressionado. Sério, eles são muito iguais. Inclusive em peso, uma hora deu uma grama de diferença, coisa que não dá para você perceber no dia a dia, principalmente se você for comparar dois lá na hora. Na parte interna também temos os mesmos escritos, do serial, informações do fabricante, miliamperagem da bateria. Atrás, em cima do botãozinho de parear, temos o escrito Design by Apple in California, e os earbuds são tão idênticos que dá para você colocar os réplicas na case dos originais e vice-versa. Então eu tive que tomar muito cuidado para não misturar eles. O que dá para perceber, pessoal, é que nos réplicas tem um pouquinho mais de rebarba de acabamento, principalmente quando fecha o molde de plástico, dá para você sentir um pouquinho. E também o pequeno metal que tem para proteger o falante, a parte interna do earbuds, nos réplicas é um pouco mais áspero. Aqui atrás, na frente, dá para você sentir mais isso. Mas, no geral, a construção é muito boa dos fones réplicas, principalmente pensando no preço deles. Porém, quando a gente pega uma do lado da outra, dá para perceber outras diferençazinhas. Eu achei a case do original mais rígida, principalmente a tampa, que nos réplicas você sente ela mais flexível, dá para você balançar ela mais um pouquinho, enquanto nos originais não dá, ela é bem fixa, ela é bem rígida mesmo. Isso porque a dobradiça que tem atrás é de plástico nos réplicas, enquanto nos originais é de metal. Mas assim, pessoal, esses detalhes só comparando um do lado do outro para perceber. Se tivessem dois réplicas, você achar, às vezes, que os dois são originais. Vamos, então, conectar no iPhone para ver se tem alguma diferença. A primeira coisa que eu fiz, então, foi atualizar o iOS para o mais novo no momento que eu estou gravando. Assim, não tem erro, e bom que eu já testei se funciona na última versão, e funciona. O mais impressionante é na hora de parear, que, sério, é só você abrir a tampinha que aparece o pop-up de animação pedindo para parear. É só clicar em conectar e segurar o botão atrás da case que, pronto, os AirPods foram conectados. Muito massa, né? Só que aí tem uma diferença, um pulo do gato que pode te ajudar a não comprar errado. Quando estamos pareando os réplicas, a luz da case fica amarelinha, enquanto nos originais ela é branca. Bem branquinha mesmo. Mas tirando isso, o iPhone não sabe que é um AirPods réplica. Dá para você mudar o nome, ele tem um sensor que quando você tira do ouvido ele pausa a música ou até mesmo muda automaticamente para os speakers do iPhone. Isso funciona muito bem. E tem até áudio espacial, que sem brincadeira funciona mesmo. Você está usando os AirPods aqui, está escutando alguma música que tem esse recurso, ou até mesmo vai testar lá pelos ajustes, você gira o seu rosto, né? É como se fosse mudando a origem do som, como se tivessem várias caixas espalhadas em sua volta e vai mudando. Você vai percebendo mais de um lado, percebendo mais de um outro. Tipo um som 3D, assim, né? É o nome que a Apple dá. E isso eu realmente fiquei impressionado. Só não tem a opção de buscar os AirPods réplicas, né? Quando você conecta o AirPods original, tem uma opçãozinha lá para caso você perder ele, você conseguir localizar. Mas isso para mim nem grandes coisas porque, mais uma vez, R$ 260 contra cerca de R$ 1.800. Então é bem diferente o preço. Então se você for comprar um AirPods usado, dá uma olhada aqui no acabamento da dobradiça, se é de metal, e principalmente na cor da luzinha de pareamento. porque eu coloquei o serial dos réplicas no site da Apple e deu como um produto original, compra válida e até mesmo na garantia. Então tem que tomar cuidado. Mas beleza, Gabriel, eu quero comprar os réplicas como é a qualidade sonora. Quero um fone barato e que pareçam os AirPods. Bem, pelo valor do fone, cerca de R$ 260, é uma qualidade muito boa. É um fone principalmente muito alto. Sério, em questão de volume, ele consegue ser mais alto que os originais. Sem brincadeira mesmo. Então se você quer volume, pode ir nos réplicas. Se você quiser grave também, pode ir, pois essa frequência é bem mais destacada nos réplicas. E isso ajuda até eles isolarem melhor. Porque eles isolam bem. Não tem cancelamento ativo de ruído, mas isso nem os originais tem. Isso só nos AirPods Pro, tá? Mas assim, eu fiquei bastante tempo testando os dois, tirava um, colocava o outro e fui testando em vários estilos musicais. Coloquei um funk, mesmo não ouvindo muito, não gostando muito e vi que de fato as frequências graves são bem destacadas. Depois coloquei um MPB, bossa nova, fui para um Pink Floyd e finalizei nos Zezé de Camargo Luciano porque deu saudade dela. Mas assim, não tem como. Os originais são melhores. Principalmente em questão de equalizador. É um som mais equilibrado. Os réplicas, pessoal, tem as frequências graves bem marcantes porque é normal desses fones mais baratinhos para eles venderem bem para o pessoal ficar impressionado com a qualidade eles colocam a frequência grave um pouco acima, né? Deixam os graves mais intensos porque muita gente acha que isso é sinônimo de qualidade, sinônimo de um som potente. Mas nos originais, principalmente quando você sai de um e coloca o outro, você percebe praticamente tudo da música. Você percebe mais limpos vocais, as frequências médias, os solos de uma guitarra bem mais limpos, principalmente assim, tudo com uma clareza maior. Mas o ponto mais uma vez é R$ 260 contra R$ 1.800. Se fosse um fone qualquer sem ser réplica, eu acharia um fone muito bom só pelo preço. E por ser Bluetooth, ser um fone confortável, pequenininho, que tem sensor quando você tira do ouvido, que os botões funcionam muito bem, dá para você passar a música, pausar e tudo mais por eles. Então por isso é um fone legal. Sobre a qualidade do microfone, essa daqui é a qualidade dos AirPods originais. é uma qualidade bem limpa e de um fone até bem premium. Essa daqui é a qualidade dos AirPods réplica. O som não é tão limpo igual dos originais, teria um fone mais para fazer uma chamada, gravar o áudio e só. Questão de bateria. Durou cerca de três horas. Pelos comentários que eu ouvi de outras pessoas compraram, falaram a mesma coisa e eu espero continuar assim, mas são produtos réplicas, não tem controle de qualidade igual o da Apple. E outra coisa que eu estava esquecendo de falar é que nos réplicas tem carregamento sem fio também, você pode usar uma base, igual as que eu estou mostrando que carrega o iPhone, os AirPods e também o Apple Watch, vou deixar o link na descrição. E beleza, igual o original, tem carregamento sem fio também. E eu já estava finalizando o vídeo e quase me esquecendo de falar que sim, funciona com Android também. Mas se você quiser um fone com garantia, controle de qualidade, uma qualidade de som melhor, vai nos originais e eu vou deixar o link para vocês comprarem aí confiável na descrição também, beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Qualquer crítica ou sugestão comenta aí que eu adoro ler e responder vocês, estava esquecendo de falar isso. Valeu pessoal!